O estado de Alagoas está em luto oficial em homenagem ao alagoano Mário Jorge Lobo Zagallo, falecido na última sexta-feira na cidade do Rio de Janeiro. O decreto vale até esta segunda-feira, dia 8 de janeiro. Zagallo foi um dos maiores nomes da história do futebol no Brasil e no mundo. Ele conquistou quatro títulos de Copa do Mundo como jogador, treinador e coordenador técnico da seleção brasileira. Zagallo tinha 92 anos de idade e estava internado desde o dia 26 de dezembro do ano passado. A causa da morte foi uma falência múltipla dos órgãos.